Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Esse é o canal só bailão Esse é o canal só bailão Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Nos bailes de SP só tá tendo trita Nos bailes de quebrada só tá tendo trita Para de brigar e vai comer buceta Para de brigar e vai comer buceta No baile do Elipa só tá tendo trita No baile do Elipa só tá tendo trita Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra Esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Da porra